Onde eu preguei no Copalista, eu falei sobre a graça E eu falei naquela oportunidade de você que está cansado de ouvir Não é porque é a graça, não é porque Deus deu a graça que é de graça Não é porque Deus deu o avivamento que é de mão beijada, adedulha Não é porque o Senhor liberou o avivamento que você já é avivado e pronto, acabou Adedulha, já foi dito aqui hoje, não é de qualquer maneira Eu vim para pregar, eu vou pregar Não é de qualquer maneira, tem que ter rebuto Eu sei que vocês não gostam de ouvir isso, mas tem que ter rebuto O que vale, porque o avivamento ele nos proporciona, ele nos impulsiona Aleluia, o verdadeiro avivamento ele tem que transformar Ou seja, tem que doer, se não está doendo é avivamento Tem que doer, tem que cortar na pele, aleluia Se não doer, se não cortar na pele, não é Raiacei Raiacei Taca Aleluia Raiacei Raiacei